O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Edivaldo Alves de Santa Rosa, mais conhecido como Dida, nascido em Maceió, no dia 16 de março de 1934, foi um jogador brasileiro que atuava como ponta de lança. Dida iniciou sua carreira no CSA e rapidamente chamou a atenção do Flamengo quando sua delegação assistia a uma partida entre as seleções estaduais Alagoana e Paraibana, na qual marcou um hat-trick. Teve sua primeira chance no clube em um jogo contra o Vasco da Gama. Depois dessa partida o jogador é colocado na equipe de base, retornando ao time principal apenas em 1955 já assumindo a titularidade e sendo uma peça importante na conquista do campeonato carioca, principalmente na final, onde marcou três gols. Dida era um atacante que jogava pelos lados do campo. Um ponta de lança que tinha como característica o drible, muita velocidade, boas finalizações e excelente posicionamento, mas só foi ter oportunidade de jogar no time principal quando ainda estava nas categorias de base do Flamengo. Jogando ao lado de Babá, que na época era um de seus companheiros na base, substituíram Benítez e Evaristo que estavam machucados, em uma partida contra o Vasco. O Flamengo venceu o Clássico por 2 a 1 nesta oportunidade, mas não foi o suficiente para fazer com que o jovem fosse levado à equipe profissional naquele exato momento. Dida ainda teria que esperar mais um ano para ser levado em definitivo para a equipe principal. Foi em 1955 que o craque viraria ídolo de vez da nação rubro-negra. Na final do Campeonato Carioca diante do América, Dida marcou 3 gols na vitória por 4 a 1 na segunda partida e ajudou o Flamengo a vencer o segundo tricampeonato estadual da história do clube. Em seu último ano como atleta do Mengão, conquistou mais um título carioca, em 1963. Desta vez, diante do Fluminense. Este seria a sua última conquista com a camisa flamenguista. Após anos sendo o principal jogador rubro-negro, Dida acaba vendido para a portuguesa. Depois da passagem pela equipe paulista, é contratado pelo Atlético Júnior da Colômbia onde encerra sua carreira. Em Maceió, Edson Santa Rosa, irmão mais novo de Dida, lembra a passagem do camisa 10 pelo Júnior. O atacante fez 46 gols na Colômbia e virou ídolo por lá. Dida jogou duas temporadas pelo Júnior Barranquilha, em 1966 e 1967. Em 1968, com 34 anos, ele não atuou mais e encerrou a carreira. Quando deixou o clube, retornando ao Brasil, surgiu a notícia de que ele teria um busto, em Barranquilha ou Bogotá, como homenagem, e que só de Stéfano e Pelé teriam igual a horaria. Nós da família não soubemos se foi feito mesmo este busto, lembrou o ex-bancário Edson, que tem 80 anos e guarda os arquivos e a história do irmão. Lembro de um jogo que assisti no cinema em Maceió. Ficou marcado. Dida fez três gols no Vasco, e o Flamengo venceu por 4 a 1. Num deles, ele arrancou pela ponta direita e saiu driblando. Desconsertou o Bellini e fez um golaço. Parecia uma jogada de Garrincha. Ele também marcou quatro gols na final do Carioca de 1955, contra o América. A camisa desse jogo estava comigo e fiz a doação ao Museu dos Esportes que leva o nome do meu irmão, em Maceió. Para os mais jovens, posso dizer que o Dida tinha o arranque de Kaká e Ronaldo Fenômeno, e o oportunismo do Romário. O problema do meu irmão era a timidez. Isso, de certa forma, prejudicou seu contato com a imprensa, contou Edson. Com a camisa rubro-negra, segundo números do Almanac do Flamengo, de Roberto Assaf e Clóvis Martins, Dida fez 350 jogos, 216 vitórias, 59 empates e 75 derrotas, e marcou 263 gols, sendo superado apenas por seu fã, Zico. Na lusa do Canindé, Dida foi vice-campeão paulista de 1964 jogando ao lado de Orlando Gato Preto, Félix, Jair Marinho, Ditão, Vilela, Wilson Silva, Wilson Pereira, Edilson, Henrique Pereira, Tom Purini, Nair, Almir, Neivaldo, Ivair, Nilson Bocão, Silvio Major e de seu grande amigo e companheiro de Flamengo e seleção, o também falecido Henrique Frade. O técnico era Imoré Moreira. Na seleção, Dida assumiu a titularidade após a contusão do Pelé no amistoso contra o Corinthians no dia 21 de maio de 1958. Disputou o primeiro jogo da seleção brasileira contra a seleção austríaca, porém uma contusão o deixou no banco de reservas. O jovem Edson Arantes do nascimento, Pelé se recuperou e voltou para o terceiro jogo, contra a União Soviética, quando encantou o mundo com seu futebol. Campeão mundial em 58, na Suécia, Dida conquistou o tri estadual pelo Flamengo em 1953, 54 e 55. Pela seleção brasileira, o MEI atuou em 8 partidas, 7 vitórias e 1 empate. E ele marcou 5 gols, números do livro Seleção Brasileira 90 Anos, de Antônio Carlos Napoleão e Roberto Assaf. Dida é um dos maiores craques já produzidos por Alagoas. No estado nordestino também nasceu Zagallo, entre outros importantes jogadores. Para a torcida do Inter não reclamar, lembramos que em Maceió também nasceu Adriano Gabiru, autor do histórico gol contra o Barcelona na final do Mundial de Clubes. Dida morreu em 17 de setembro de 2002, aos 68 anos, vítima de insuficiência hepática e respiratória. O alagoano Dida de Maceió, como Zagallo, morreu quando estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores ídolos do Flamengo, seguem algumas de suas conquistas individuais. Melhor jogador do campeonato alagoano, 1952. Melhor jogador do campeonato carioca, 1955. Melhor jogador do torneio Rio-São Paulo, 1961. Maior jogador alagoano da história, 2012. Quarto maior jogador da história do Flamengo, 2020. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí